Então, aula de dia hoje, aula do dia 31 de agosto de 2021, vamos então dar continuidade à nossa discussão de ontem, ontem nós falamos a respeito, finalizamos aquela parte que fala dos eventos históricos que marcam o início da construção do sistema mundo colonial moderno, o início da construção do Estado e do direito moderno, nós vimos aquela referência em 1492, então falamos da expulsão, da invasão, da gramática normativa, comentamos também sobre a tese da Silvia Federici, no livro Cariba e a Bruxa, e então falamos também da racionalização, da racionalização moderna, como que se constrói uma racionalidade, uma forma de pensar, de ver, de traduzir o mundo, que é uma forma que vai se tornando hegemônica, justamente a partir das invasões europeias, principalmente em toda a América, África, Ásia, Oceania, construindo então um sistema mundo colonial moderno que marca a segemonia europeia, obviamente que a Europa é muito diversa, mas por parte dessa Europa. É importante a gente lembrar que na formação desses Estados modernos, essa lógica que a gente vai começar, a gente começou a brevemente comentar ontem sobre a lógica binária de subalternização do outro, ela está presente na formação dos Estados modernos, depois na formação do sistema mundo colonial moderno. Então, há sempre um processo hegemônico, binário, simplificador, que coloca a hegemonia de um grupo de um lado e a subalternização de todos os outros que não se encaixam nesse grupo do outro lado. Então, é importante lembrar, quando a gente falou ali da formação das primeiras, da primeira gramática normativa, em 1492, que na Espanha, assim como em Portugal, na França, na Inglaterra, na Holanda e todos os outros Estados que vão se formando no decorrer desses 500 anos, haverá sempre a repetição dessa lógica binária de subalternização do outro considerado diferente. Internamente, a gente pode ver com clareza o caso espanhol que a gente estudou, onde, então, os castelianos, que têm a sua própria cultura, história, idioma, eles se tornam o grupo hegemônico na formação da Espanha moderna. E os grupos subalternizados são os outros que existem ainda hoje, que resistem, que são os bascos, que foram proibidos de falar o seu idioma, sua cultura, os catalães, que também foram proibidos de falar seu idioma, sua cultura, de manifestar publicamente a sua dança, a sua música, a sua cultura, assim como os valencianos, os galegos. Enfim, na Espanha, a gente vê claramente esse processo de construção de uma lógica binária, onde há um grupo hegemônico e esse grupo hegemônico impõe sua cultura, seu idioma, sua espiritualidade aos outros grupos subalternizados. No caso espanhol, a gente acompanha isso até hoje. A gente viu outro dia a tentativa de independência da Catalunha, também uma resistência histórica de séculos dos bascos, um movimento basco de resistência, que é o Euskadi, as Catasuna, o Pátria Basca e Liberdade, de um país, do país basco invadido há algumas centenas de anos, assim como os catalães, assim como os valencianos, assim como os galegos, assim como os andaluzes. Então, na Espanha, a gente vê esse movimento. Essa unificação, ela não é uma unificação com uma fusão, vamos dizer assim, das várias culturas, etc. Não, é a imposição de uma cultura que se torna hegemônica, que passa a ser obrigatória para as outras culturas. Então, a partir da construção dessa Espanha moderna, o castelhano, o catolicismo passa a ser obrigatório para todos os outros povos que constituem hoje, a Espanha moderna, e que continua ainda essa luta de resistência, vocês devem estar acompanhando. Hoje, com a crise da modernidade, há também uma crise violenta, mas essa resistência tem séculos, não é agora que começou. Mas agora você tem o crescimento dessa resistência em vários países, lá da Europa e do resto do mundo também, com a tentativa de independência da Cataluña, como eu já disse, a tentativa de independência do País Básco, a Andaluzia começa a falar em independência também. No caso, a gente pode citar um outro exemplo também, pouco após o início da formação de Portugal e Espanha, que é o caso do Reino Unido. O Reino Unido, hoje o Reino Unido já foi bem maior, mas hoje o Reino Unido de Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, tem um grupo hegemônico, que é o grupo inglês, que impõe seu idioma, sua cultura, sua música, sobre os outros grupos que foram proibidos de falar seu idioma, que são os galeses, que falam gaélico, é um povo celta, os escoceses, que falam gaélico, escocês, que é diferente, bem diferente do gaélico do País de Gales, mas que é um povo celta também, os irlandeses, que falam gaélico e irlandês, que são idiomas que não têm nada a ver com o inglês, é completamente diferente do inglês. E hoje começam a retomar também o seu idioma, que foi proibido. Foi proibido a harpa, a harpa celta, que vocês já devem ter visto aí nas famosas cervejas irlandesas, principalmente na melhor cerveja do mundo, que é aquela, gente, como é que ela chama? Guinness, Guinness. A Guinness é uma maravilha. Já tomaram Guinness? Se não tomaram, vocês têm que experimentar uma Guinness. É a melhor cerveja disparada, deliciosa. A espuma é tão densa que você escreve na espuma. Obviamente, uma Guinness bem tirada, bem guardada. E lá tem uma harpa celta na latinha da Guinness, ou na garrafa da Guinness, que é o símbolo celta. A música celta, a harpa celta, foi proibida pelos ingleses. Os celtos tinham que ouvir só as baladas inglesas, que são maravilhosas também, amo Beatles, o rock inglês, mas é que não é a cultura celta. Então, você tem um grupo hegemônico, os ingleses que impõem a sua cultura sobre os outros grupos. Você tem um outro grupo hegemônico na França. Qual é o grupo hegemônico na França? Qual é o grupo hegemônico na França? Na França são os francos, de The France. Quais são os grupos que foram subalternizados na França, que sua cultura foi proibida? Foram os não francos, ou seja, os normandos, bretões, corsos, os catalães franceses, tem a Cataluña francesa e a Cataluña espanhola. Os catalães franceses foram proibidos também de falar seu idioma na França, não só na Espanha. Os bascos franceses, o país basco francês também, foram proibidos. Então, você tem também na França, como a gente vai ver na formação de todos os estados modernos, um momento de hegemonia de uma determinada cultura que impõe o seu idioma, a sua religiosidade, a sua forma de viver, os seus valores, aos demais grupos internos. Então, esse é um processo comum e é muito importante. Se vocês quiserem entender o mundo hoje, tem que entender isso que eu estou falando aqui. Por que a Escócia está querendo se separar da Inglaterra? Por que já houve dois plebiscitos na Escócia para se separar, e agora a Escócia volta de novo a falar um novo plebiscito, e a tese da separação da Escócia cresce? Por que, por exemplo, o norte da Itália quer se separar do restante da Itália? O mesmo processo. A Itália é um país que se formou muito recentemente. A Itália é mais nova que o Brasil. A Itália, a unificação italiana, foi em 1861, que surge a Itália como país nacional. E naquela época, em 1861, falavam, o atual italiano, apenas 3,5% da população dos habitantes da Península Itálica. Ou seja, olha só, nós estamos em 1861, depois do Brasil é que surge a Itália, enquanto Estado Nacional unificado. A Alemanha. A Alemanha surge enquanto Estado Nacional em 1871. E é a partir daí, então, que também o alemão, o atual alemão, que é uma língua de uma parte da Alemanha, vai ser imposto a todas, a todo o território dessa Alemanha unificada. Então, o que a gente tem aí, é fundamental de entender o processo de formação dos Estados modernos, que há um processo de uniformização. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar. Então, essas... Professor. Oi? Uma dúvida. Sim. Como você fala, hegemônio binário, é por essa questão do binário representar o diferente? Sim. Há um padrão e há os outros que têm que seguir esse padrão. se não seguirem esse padrão, eles são eliminados. Então, é o que a gente chama de lógica binária de subalternização do outro, ou simplesmente lógica binária subalterna, onde há um padrão, que, como a gente viu, na modernidade, em geral, é o padrão branco, europeu, mas dentro desses Estados, que vão se formando na Europa, primeiro e depois no resto do mundo, também vai se reproduzir essa lógica binária. Ou seja, há um grupo hegemônico... Tem o microfone ligado aí, gente. Então, há um grupo hegemônico e os outros. O que a gente viu, o que a gente começou a falar, o que a gente vai estudar agora, essa lógica que a gente começou a falar ontem, que é essa lógica binária de subalternização do outro. Você tem o homem branco, então é o masculino, é o branco, é o europeu, que é hegemônico, e quem não é homem, branco, europeu, está do outro lado. E aí você vai, então, justamente, o civilizado e o incivilizado, o norte contra o sul, o bom contra o mal, o superior contra o inferior. E essa é sempre a lógica de subalternização do outro, que não se encaixa àquele grupo que se tornou hegemônico e quer que todo mundo obedeça a esse grupo e que siga as orientações, os valores desse grupo que se tornou hegemônico. Então, isso é muito claro, a gente vê nos estados, nação contemporânea. A gente vai, aos poucos, discutindo a formação, primeiro a formação dos estados europeus, depois a formação dos estados na América, na África, na Ásia, na Oceania, mas todos eles seguem esse padrão, de onde há um grupo hegemônico e os outros que são subalternizados. Então, subalternizados das mais diferentes formas possíveis. Uma coisa que também a gente vai aprofundar um pouco hoje é essa questão de, na formação da Europa, há um movimento de expulsão do outro diferente, então, a gente já comentou muito isso. Os muçulmanos e judeus, considerados mais diferentes, são expulsos. E os povos que habitavam aquela região, citando aí o caso da Espanha, que já habitavam antes da chegada dos muçulmanos e judeus, há 800 anos, há muito tempo, esses povos vão ser uniformizados. Então, na formação do estado moderno na Europa, a gente tem esse duplo movimento. a expulsão dos mais diferentes. Então, você tem o império estrangeiro que é expulso dos mais diferentes e a uniformização dos menos diferentes. Então, você tem a expulsão dos judeus e muçulmanos de Portugal, da Espanha, e a uniformização daqueles grupos que são diversos, a gente acabou de mencionar, bascos, galegos, andaluzes, valencianos, etc. E a uniformização desses com a imposição, então, portanto, de uma cultura e de um idioma, de uma religiosidade, de valores comuns. Está certo? Então, esse duplo movimento está na origem da formação desses estados modernos. Na formação, por exemplo, dos estados aqui nas Américas, na formação do Brasil, o movimento é diferente. O que acontece aqui? Primeiro, lá na Europa, eles expulsam os invasores e uniformizam os que estavam naquela terra antes. Aqui na América, aqui no Brasil, nós, nós não, os europeus que chegam é que invadem essas terras. Essas terras têm dono e são milhares de civilizações. Então, os europeus invadem essa terra e não expulsam os habitantes daqui, escravizam os habitantes daqui, invadem outras terras, invadem a África, sequestram vários habitantes da África e enviam para cá para serem também escravizados. Então, aqui, o outro diferente, ele permanece para ser explorado. Na Europa, o outro diferente, ele é expulso do território. Isso faz toda a diferença na formação do Estado Nacional, nas Américas, na Europa, e depois podemos estudar o caso africano, o caso asiático, mas isso faz toda a diferença. De um país, o Brasil é um país extremamente conservador, elitista, racista, homofóbico, foi o último país a acabar com a escravidão. Então, isso influencia muito o que nós somos hoje. Ou seja, aqui, o outro, o outro diferente, ele permaneceu aqui no território brasileiro para ser explorado e escravizado. Na Europa, o outro diferente foi expulso do território europeu. a consequência disso que é, olha só, vamos entender algo que explica muito o que a gente está vivendo, ela ajuda a gente começar a construir um pouco o cenário que a gente está, entender o cenário que a gente está vivendo. A gente precisa entender o mundo que a gente vive, para isso, a gente precisa entender a história. No Brasil, com esse movimento, o que você vai ter, então? Uma parcela grande, muito grande da população brasileira de indígenas e afrodescendentes foram subalternizados, violentados, escravizados, assassinados, etc., até hoje. Se a gente pegar, por exemplo, ainda hoje, o genocídio da população negra no Brasil, a gente tinha, antes do... do... do Covid, aí, a morte de mais de 100 jovens negros por mês na região mesropolitana de Belo Horizonte. Vocês imaginem só se, em vez de morrerem 100 jovens negros por mês na região mesropolitana de Belo Horizonte, morressem 100 jovens brancos de classe média alta. O que aconteceria? E, entretanto, isso não aparecia no jornal. Então, isso aí, gente, é a nossa origem de formação, da formação do Brasil. um país escravagista, um país racista, um país conservador, e que hoje, esse conservadorismo voltou a toda de forma brutal, violenta, fascista, e que está no poder do Brasil, está no governo federal. Então, isso é muito grave, isso é muito atrasado, enfim, mas isso é a nossa marca. E como é que a gente vai entender isso? esse outro que foi permaneceu aqui, que foi escravizado, aos poucos, no decorrer do século XX, ele começa a adquirir direitos, principalmente a partir da Constituição de 1988. e a partir da Constituição de 1988, esse outro, negros, indígenas, mulheres, esse outro que começa a adquirir direitos, começa a incomodar aqueles que sempre tiveram privilégios. E daí começa esse conflito que a gente assiste hoje na sociedade brasileira, incentivado pela guerra índia, etc. Enfim, ontem a gente comentou um pouco a respeito disso também. Bom, então nós falamos ontem a respeito da lógica binária de subalternização do outro. Apenas para finalizar esse primeiro tópico, eu queria acrescentar mais uma coisa para vocês visualizarem como que isso está em torno de vocês. Ou seja, se vocês saírem às ruas, de máscara e com todo o cuidado possível, mas antes, quando vocês saíram mais às ruas também, mas bem que hoje também está todo mundo saindo, é... o que que acontecia? Tem uma pergunta aqui que apareceu. Sim, Maria Eduarda, são a base da racionalidade moderna. Oi, diga, Roseli, pode falar. Oi? Roseli? Professor, é porque hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, então o movimento está grande daqui. Eu estou assistindo aula daqui. Eu queria falar que o senhor falasse para mim sobre os judeus, esse grupo que sempre foi, discriminado nessa época, e aí eu só falo, o Baju fala sobre, naquele texto que o senhor colocou lá no blog do Silô, eu li aquele texto onde que fala que o Baju, o grupo, o outro, ele sempre foi discriminado, que aconteceu um caso lá na França e o primeiro-ministro naquele incêndio, naquela sinagoga, que ele virou que morreram alguns judeus e franceses inocentes. Então, houve uma fala dessa destinação que ele dizia que os judeus morreram, mas quer dizer que eles não tinham um segmento, e o outro francese era inocente, como se os judeus não fossem inocentes. Exatamente. Roseli, você tem esse livro, esse livro é raro, eu tenho ele em francês que eu ganhei do professor Célio Garcia, que eu participei muito dos seminários dele, depois eu fiz o curso de psicanálise, que é o La Portée de Moujuif. Isso que você mencionou aí, ele conta no início, na introdução do livro com a Lambadil. Você é psicanalista? Você é psicóloga? Não, 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 sou contadora. Mas você tem esse livro? Tenho, tenho, tenho. Oh, que super! E tem meu marido que tem esse livro lá e que eu andei lendo lá. Oh, sensacional. Esse livro é excelente, gente. Pois é, ele coloca nesse livro, La Portée de Moujuif, é como carregar o nome judeu, e que ele fala como que isso está... É o que a gente está falando da racionalidade moderna. Essa subalternização do outro, essa inferiorização do outro considerada diferente, ela está tão encostada, tão dentro da cabeça das pessoas, que sem que as pessoas falam e acham que não estão sendo racistas, não estão sendo violentas com o outro. Esse exemplo que ele cita é um exemplo clássico disso. Ele, como psicanalista, ele fala lá, justamente teve um atentado a uma sinagoga e morreram, ele fala, o primeiro-ministro, ele fala, olha, morreram tantos judeus e, inclusive, alguns cidadãos franceses, inocentes, que passavam pela porta da sinagoga. E a repercussão disso obviamente foi escandalosa e absurda. Mas o tempo todo as pessoas estão soltando essas violências que são percebidas por quem é violentado, mas não é percebido por quem fala. Esse é o outro também, porque quando... É porque é fã de grupo. Igual como fala também, você vê em Londres, quando ele fala sobre os palestinos que estavam lá com aquele atentado, quando ele define que é dizer que são palestinos ou são israelenses, quer dizer, é uma dominação de classe nessa hora. Eu percebo isso, não sei se estou errada de pensar dessa forma. Não, é isso. É uma questão da negação da diferença e que é somada na modernidade com a questão da subalternização de classe. Mas essa subalternização de classe vem acompanhada da subalternização fruto do machismo, fruto da homofobia, fruto do racismo, fruto da afastabilidade, de qualquer considerado diferente. Essa lógica binária vai acompanhar toda a história moderna, onde você tem um grupo que se torna hegemônico e o outro grupo imediatamente subalternizado. Arianos e judeus, judeus e palestinos, hoje em Israel, em alguma medida. E assim vai. Sempre tem um grupo hegemônico e um grupo diferente que é subalternizado. Então, é isso. E como que isso está assim dentro, quando a gente fala na racionalidade, nós aprendemos a pensar dessa maneira. A gente pensa dessa maneira e isso não é consciente. Isso já está lá como se fosse uma estrutura do pensamento nosso. A gente vai soltando racismos, machismos, sem perceber. Daí que a pessoa às vezes chega e fala nossa, mas não, eu não sou racista, não é racista. Faz um monte de racismo. Ah, eu não sou machista, não é. Faz um monte de atos. E assim por diante, porque isso já está na estrutura. Isso foi colocado lá dentro da cabeça dos sujeitos modernos. Hoje, as pessoas mais jovens, alguns escaparam disso, outros podem escapar disso, outros não escaparam disso. mas acho que a maioria, pelo que eu vejo, tem quatro filhos aqui e assim, eles inclusive me ensinaram um monte de coisas, como a não sair comendo, matando animais e saindo comendo os animais. Como eu disse, eu vou tentando fazer isso na medida do possível. Me apontaram o meu machismo, muitas vezes, onde eu vou então tentando não ser machista, porque isso é aquela coisa da formação da cabeça da gente, que está lá, e sem querer sai aquela agressão que a gente não acha que é agressão. Então, quando a gente está estudando essa estrutura de pensamento moderna, é justamente isso que a gente está entendendo. Como que os modernos, nós somos modernos, como que nós, modernos, aprendemos a pensar o mundo. E o primeiro elemento que a gente aprendeu a pensar o mundo é essa lógica binária de subalternização do outro. E se vocês começarem a pensar o mundo em volta, o tempo todo as pessoas estão pensando dessa maneira. E eu acrescentaria mais uma coisa ainda. a gente só consegue viver nesse mundo moderno porque nós temos esse pensamento binário simplificador do mundo, onde o outro é visto como inferior. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, a população do Brasil é majoritariamente cristã. Um dos valores cristãos, essenciais, que Jesus Cristo nos ensinou, é amai-vos uns aos outros. Ou seja, a base do cristianismo é o amor. Olha, quando a gente ama, a gente não faz maldade, a gente não mata, como a gente falou outro dia. A gente não sabe o astro-lácteos muçulmanos. Oi? Não, vamos ver isso aqui agora. Se vocês saírem no meio da rua, vocês vão viver isso. sim, a subalternização social, sim. Tudo é interseccional. Não há subalternização, não há... A modernidade é racista e machista. O capitalismo é essencialmente machista e racista. Então, não é possível analisar isso que não seja dentro da perspectiva interseccional. E é isso que a gente está... É que eu estou tentando explicar aqui com relação... Usando o livro da Silvia Federici, como explica que a essência do capitalismo é machista. assim como ela é racista. Porque ela é essencialmente moderna. Então, por exemplo, se a gente sair... E como então, vamos pensar, pessoas que aprenderam a amar, amar o outro. Quando a gente ama o outro, vamos pensar aqui se a gente ama efetivamente uns aos outros. Vamos imaginar... Eu dou aula na Federal também e lá, quando eu saía da aula, ali na Praça Afonso Arinos, tinha um grupo de pessoas umas cinco, seis pessoas que moravam na rua. E aí, toda noite, saía da aula lá, dez e quarenta da noite, e já conhecia essas pessoas, né? Complementava pelo nome, tinha um lavador de carro, e aí, fulano, tudo bem, isso aqui, e complementava. Eles iam dormir ali na rua, já estavam, outras vezes, com cobertura ali, tudo, com colchão, dormia no chão mesmo, e eu ia para casa tranquilamente. E, assim, impressionante, de forma impressionante, eu chegava em casa e dormia. Eu chegava em casa e dormia. Aí comecei a pensar, estudando isso aí também, da lógica binária, da coisa, e falei, olha, será que efetivamente a gente ama uns aos outros? É óbvio que não, gente. Isso é um papo furado. Infelizmente, as pessoas se dizem cristãs, não tem a menor ideia. Não é cristão porcaria nenhuma. Não é cristão. Porcaria não. É maravilhoso ser cristão. É maravilhoso amar o outro. Não é cristão coisa nenhuma. É papo furado. Por quê? Porque se amasse aquela pessoa, vamos supor que eu saísse ali da UFMG, falando mesmo em amor, saísse da UFMG e encontrasse ali, dormindo na rua, o meu filho. Ele falava, meu filho, o que aconteceu? Tem tanto tempo que eu não te vejo. Você está dormindo na rua? Aí ele vira para mim e fala, pai, o problema é perder o emprego, perdi tudo, perdi a casa, desmanchei o casamento, e aí vim parar na rua. Estou aqui. Aí eu vira para ele, meu filho, mas eu fico muito triste com isso. Que pena. Cara, boa noite, então, para você. Dorme bem aí. Amanhã a gente se vê de novo, porque amanhã eu vim dar aula aqui. e vou para casa e durmo. É assim que a gente faz com a pessoa que a gente ama? É óbvio que não. Então, não ama. A gente só suporta viver em cidades como Belo Horizonte, Paris, que está cheia de mendigo, Los Angeles, que tem 100 mil desabrigados, muito mais que Belo Horizonte. Nova York tem 75 mil desabrigados, muito mais que Belo Horizonte. São Paulo, que tem muito mais que Belo Horizonte. Rio de Janeiro. E assim vai. Para as grandes metrópoles do mundo, a gente só consegue viver nessas metrópoles, cheias de mendigos. Por quê? Porque a gente considera o outro menos que a gente. Porque a gente não vê no outro a nossa humanidade. Essa é a estrutura de pensar moderna. Assim que nós aprendemos a pensar. E por isso que a gente consegue viver nessas sociedades. E por isso que essas sociedades continuam. Por isso que continua tudo desigual. Por isso que continua tudo uma merda. Por quê? Porque a gente não vê o outro, não vê a nossa humanidade no outro. A gente não ama o outro. Se a gente visse a nossa humanidade no outro, a gente já tinha resolvido esse problema há muito tempo. Mas a gente não vê a nossa humanidade no outro. Isso, então, de uma forma mais contundente e bastante atual, é o que nós chamamos da lógica binária de subalternização do outro. Ela está dentro das nossas cabeças. E ela faz as engrenagens desse mundo desigual continuar funcionando, com as pessoas suportando, se bem que tem aumentado muito de um tempo para cá, muito a depressão, desespero, etc. Mas as pessoas ainda continuam vivendo dessa maneira. Então, é uma subordinação social, Mariana, que social implica tudo isso. E uma decorre da outra. Bom, o segundo aspecto é a questão da uniformização. O que significa essa uniformização? Gente, vocês têm alguma pergunta aqui? Vou partir para o outro. Então, a uniformização, o que é que é? Ela é uma necessidade para viabilizar o poder do Estado. Nós começamos a falar ontem isso. Vou só aprofundar. E, para fechar, nós vamos trabalhar seis fundamentos da lógica moderna, mas um vai colando no outro. A uniformização, então, seria o quê? A gente passa a ter agora um Estado que tem um poder centralizado e fortemente hierarquizado. Isso é uma novidade. Antes, o poder era todo fragmentado. Nós falamos disso no final da aula ontem. Era um poder todo fragmentado, permanentemente negociado. A novidade que acontece agora é que agora tem um único poder soberano. Um único soberano que encarna o poder do Estado. Que é o rei ou a rainha. Então, esse soberano vai encarnar o poder do Estado. Há uma única vontade no Estado. Essa é a primeira característica do Estado moderno. O Estado moderno agora vem substituir o feudalismo, que era um poder todo fragmentado. E ele passa, então, agora a ter um único exército, uma única economia, uma única moeda, uma única polícia, uma única forma de organização social e política econômica, uma única religião, um único idioma. Então, agora você cria os símbolos nacionais, a bandeira nacional, o hino nacional, o idioma nacional, a moeda nacional e assim por diante. Então, a partir daí, você inventa algo que é extremamente perigoso e que traz muita violência no mundo desde então. Que é o quê? O nacionalismo. Vamos lembrar que a radicalização do nacionalismo gera o nazismo e o fascismo. Só na Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas mortas pelo nacionalismo. Então, isso é o cão do capeta, essa coisa. E aí você inventa, então, os símbolos nacionais, a bandeira nacional, etc., etc. E as pessoas começam a cultuar, então, esse nacional. Mas o que é esse nacional? Isso é muito interessante. O que é que, quando uma pessoa chora vendo a bandeira do Brasil e ouvindo o hino do Brasil numa Olimpíada, o que é que a pessoa está pensando quando olha essa bandeira? Ou quando alguém bate continência para essa bandeira, ela está batendo continência para quem? O que é o Estado? Estado é povo. Estar batendo continência para o povo seria maravilhoso. Estado é povo. Estado também é poder hierarquizado. Estado também é ideologia, ou seja, é a construção de uma ficção, dessa nacionalidade inventada. Veja bem, não existiam espanhóis antes de 1492. Não existiam portugueses antes de 1492. Não existiam brasileiros antes do Segundo Império, principalmente antes do século XIX. Não existiam italianos antes de 1861. Não existiam alemães antes de 1871. A nacionalidade, então, é uma construção de políticas públicas que inventam o nacional. e começam, então, a permanentemente exaltar esse nacional. Vocês viveram agora, recentemente, acompanhando a Olimpíada, agora está acontecendo a Paralimpíada. Vocês viram? A Olimpíada é uma festa mundial de comemoração e de incentivo ao nacionalismo. Já pararam para pensar nisso? Desfiram as bandeiras, desfiram as pessoas. Aí vai lá um nadador que vive nos Estados Unidos há 20 anos, ganha uma medalha e sobe a bandeira do Brasil. A gente chora. O cara mal precisa falar português. Está nem aí para o Brasil, já mora lá há um tempão. Então, você pega uma iatista. E aí, se a gente chora, Brasil, Brasil no pódio. Aí, junta aqueles 22 jogadores, milionários do futebol, na Copa do Mundo, que é uma outra festa também da nacionalidade. É uma afirmação da nacionalidade. Os caras vão lá, cada um ganha milhões e milhões de dólares, alguns por dia, etc. Vão lá, ganham a Copa do Mundo, a gente chora, não estão nem aí para o Brasil, nem aí para a gente. Mas é uma ficção. É uma construção ficcional, uma fantasia construída na cabeça das pessoas. Para quê? Para que o poder do Estado possa se afirmar e possa ser reconhecido. Então, essa é a construção que se faz a partir de 1492. Os reis, vão perceber o que, olha, para que essas pessoas me obedeçam, para que essas pessoas obedeçam o poder do Estado, elas precisam acreditar, primeiro, que eu encarno o Estado, que elas fazem parte desse Estado, que eu tenho um poder de origem divina, e que elas devem obediência a mim, justamente porque o meu poder vem de Deus, porque eu encarno o poder do Estado, porque eu represento essa nacionalidade e esses valores. Então, você começa a construir toda uma estrutura simbólica do Estado. Aí você inventa o hino nacional, a bandeira nacional, os heróis nacionais. Olha que interessantíssimo isso. Eu tenho um livro aqui. Eu já comentei com vocês. Durante uns 10 anos, eu participei de um grupo de pesquisa na Universidade Nacional Autônoma do México. e lá todo ano. E coincidiu que, na época, a Revolução Mexicana começa em 1810. Isso. E a independência do México em 1810. E a revolução que vai gerar a primeira Constituição Social do mundo, que é a Constituição Mexicana, em 1917, começa em 1910. Isso. Então, eles comemoram, em 1810, a independência. E, em 1910, a Revolução Democrática, que acaba com a ditadura e cria a primeira Constituição do México, importantíssima, porque ela serve de exemplo para o mundo inteiro. Em 1910, a Constituição de 1917, mas a Revolução começa em 1910 também. Eu estava lá em 2010. E aí, é uma coisa interessantíssima, porque eles começaram... Eu fui lá para participar de eventos, fazer palestras, e sempre desse grupo de estudo que trabalha o Estado de Direito Internacional, que é um grupo da UNAM. A UNAM é um gigante de universidade, um espetáculo. É que as universidades de estilo norte-americano têm time de futebol, têm time de basquete, e bom, tem um time, o Puma, não sei se vocês acompanham o futebol latino-americano ou da América do Norte, que é da UNAM. Então, a universidade tem corpo de bombeiro próprio, tem corpo de polícia próprio, uma estrutura gigante da Universidade do México. E eles têm 100 professores que trabalham para fazer pesquisa. Eu fazia parte desse grupo de pesquisadores, um pesquisador estrangeiro na Universidade Nacional Autônoma do México. E eu estava lá nessa ocasião, e eles soltaram um monte de filmes sobre a Revolução, sobre a Independência, e a cidade do México toda cheia de cartazes, com os heróis da Independência. Aí você vai olhar quem são os heróis da Independência. Veja bem, a população do México, 88% da população mexicana é mestiça ou indígena, que é semelhante à população da Bolívia. 90% da população da Bolívia, hoje, se autodenominam indígena, e que são mestiços ou indígenas. No México, 88% mestiços ou indígenas. Aí depois você tem outros grupos minoritários e 8% de brancos, que são geralmente os caras que fazem os filmes e as novelas mexicanas. Que são os caras que são brancos, as mulheres louras, ou então pintam o cabelo de louro para parecer branca, norte-americana, os caras brancos. 8%. Entretanto, os heróis da Independência do México eram, que aparecem no cartaz, todos homens brancos, com uma exceção de uma mulher e uma exceção de indígena. O resto, todos brancos. Ou seja, que país é esse, então? Como é que eu olho? Eu me olho no país... Olha que interessante, gente, isso é muito sério. Isso é a nossa cabeça. Como que a gente se comporta, né? No mundo, na vida e na nossa vida, né? Inclusive como cidadão. Eu olho... Eu tenho que me identificar com quem? Com quem não tem nada a ver com o meu fenótipo, com o meu corpo e com a minha história. Os heróis são os outros. Os heróis foram os invasores, que aí começaram a ter terras lá e depois fizeram a Independência. Os heróis são os brancos. E homens? Como é que ficam as mulheres? Cadê as heroínas? Hoje elas começam a aparecer, sim. Inclusive na cultura mexicana, agora foi eleito um governo democrático, que é do ângulo, e aí a cultura indígena mexicana está sendo resgatada, assim como foi na Bolívia, como vai ser agora no Peru, como está sendo no Chile, como foi no Equador, como está sendo na Colômbia também. A cultura indígena marcante, forte para esses povos, e majoritária em muitos desses povos, agora vai sendo resgatada. Então agora os heróis não são mais brancos. Mas durante muito tempo os heróis eram os caras com os quais você se olhava nisso. E falava, olha, isso é meu? Essa história é minha? Eu pareço com esses caras aí, que são os meus heróis, e que eu tenho que segui-los, seguir esses caras? Então isso marca muito a história da América, e muito diferente da história europeia. Porque lá os europeus expulsaram o outro. Então os heróis europeus são os próprios europeus. Mas, obviamente, você tem outras formas de subalternização, que sempre vão existir. Mas não essa. Você pegar, por exemplo, esses filmes ingleses, que mostram a cultura inglesa do século XIX, o mordomo de uma mansão, ou aquele empregado, porque tem toda uma hierarquização nos serviçais das mansões no século XIX, por exemplo. Tinha um seriado que mostrava isso. Ah, gente, muito bom. Não sei se vocês viram. Não vou lembrar o nome agora. Chama Down... Não, Down... Down... Down Town? Aben. Down Town? Aben. Uma coisa assim. Depois vocês procuram. Ele mostra... É uma sociedade hiper-hierarquizada. Mas o mais simples dos ingleses se acha melhor do... Down Town? Aben? A família estocarta, né? É. O mais simples dos ingleses se sentem melhores do que qualquer outro povo do mundo. Ou seja, se ele está na hierarquia de uma sociedade altamente hierarquizada, da sociedade inglesa, se ele está lá embaixo, entretanto, quando ele olha para o resto do mundo, ele se acha maior do que todo mundo, porque eles invadiram todo mundo. Então, ah, eu sou aquele inglês que invadiu todo mundo. Você tem essa coisa que na América não se formou. Então, por exemplo, isso ajuda muito a gente a explicar o que a gente vive hoje. Ou seja, nós temos uma elite econômica no Brasil que ela não é brasileira, que ela não está nem aí para o Brasil, que ela se dana para o Brasil. Que ela vai... É uma elite que compra apartamento em Miami, que vai toda hora visitar Miami, que adora, que ama os Estados Unidos, que sai com o mandeiro dos Estados Unidos na camisa, etc., etc., e que se diz patriota, mas que, obviamente, não tem a menor ideia do que quer ser patriota, a não ser que eles sejam, efetivamente, patriotas norte-americanos e não patriotas brasileiros. Isso mostra muito um país colonizado. Se vocês quiserem, por exemplo, entender, e aí reflitam, eu estou fazendo essas provocações, se vocês pensarem, gente, o que é que vocês pensem? E que leiam, estudem e pensem. E aí, quando vocês saírem da universidade, construam um outro país de verdade, não com essa elite que entrega e que destrói nosso país. Toda vez que a gente levanta a cabeça, eles destroem nosso país. Então, é pensar isso. Pensar, olha, como, a grande diferença, por exemplo, vamos pensar no império. Quais são os grandes impérios que a gente tem hoje no mundo? Estados Unidos, Rússia e China. Três nações que, nós vamos trabalhar o caso norte-americano depois, mas Rússia e China não foram colonizados. E os Estados Unidos, logo depois da colonização, saiu, como já disse, para, se transformou em império. Saiu invadindo toda a Oeste. Depois vocês pegam no meu blog, tem um mapa dos Estados Unidos, como surgiu. Vocês devem saber disso, eu tenho estudado isso. As 13 colônias americanas eram uma faixa pequena na costa leste. Quando vem a independência, se formam os Estados Unidos, imediatamente começam a invadir todo o lado. Depois compra o Alasca, invade o Havaí, invade as Filipinas, invade a América Central, invade o Panamá, invade, toma metade do território do México. Texas, Arizona, Novo México, Califórnia, tudo era do México. Eles tomaram mais da metade do território mexicano. Então, eles rapidamente se tornaram imperiais. Veja bem, atenção, parênteses, o professor não está defendendo imperialismo nem colonialismo, não, tá? Pelo amor de Deus. Estou só explicando a história aqui. Então, é uma coisa que não há no povo norte-americano e que não há nos chamados pais fundadores, os homens brancos norte-americanos, que eram, no início do século XX, 90% da população e que hoje já estão deixando de ser a maioria da população os brancos norte-americanos. Isso aí tem um outro elemento que depois a gente vai discutir, que eu vou explicar para vocês, que é o confronto e o conflito atual entre dois grandes grupos de multimilionários norte-americanos, um que patrocina Biden e que outro patrocina Trump, né, mas são os mesmos interesses, mas com soluções distintas, né, frente ao multiculturalismo e o aumento da população não branca nos Estados Unidos. Lembrando, mais uma vez, que no início do século XX, 90% da população norte-americana com a imigração muito de europeus no século XIX, irlandeses, suecos, mais ingleses, italianos, espanhóis, etc., essa população chega a 90% nos Estados Unidos de brancos. E depois ela começa a diminuir e hoje ela deixará de ser majoritariamente branca. Então, você tem, isso está gerando uma confusão. Vamos lembrar que os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, teve uma guerra civil, na metade do século XIX. Isso para a história foi ontem. E hoje você tem estados onde, por exemplo, na Califórnia, 44% da população quer independência da Califórnia. No Texas também você tem um movimento pela independência do Texas. Então, ameaça a fragmentação de novo e o que vem aí para diante a gente não imagina o mundo está radicalmente em transformação e a gente está assistindo isso aí. Mas tirando esses três países, veja, não há, nesse norte-americano branco, como não há no russo ou no chinês esse sentimento de colonizado, ou seja, de ser inferior a um outro povo que te colonizou. Esse sentimento subalterno de que o outro é melhor. Você nunca vai vir entre essas pessoas um sujeito chegando e falando assim, nossa, porque lá nos Estados Unidos é tudo lindo, nossa, porque lá nos Estados Unidos, nossa, porque eu quero morar nos Estados Unidos. Nossa, Miami é tão maravilhoso, você nunca vai ver isso. Eu falo nunca vai ver, eu estou dizendo assim, claro que tem, mas que a esmagadora maioria, do ponto de vista cultural, não pensa assim. E é justamente porque eles são impérios. Nós chegamos a ser a quinta economia do planeta há dez anos atrás. hoje somos a décima quarta. Por que nós não transformamos em quarta, terceira, segunda? Por que a gente não está competindo com a China? Porque a nossa elite acha os Estados Unidos a coisa mais linda do mundo e porque então a gente tem que entregar tudo para os Estados Unidos. Nosso petróleo, o pré-sal, a Petrobras, o nosso lítio, as nossas empresas, privatiza tudo, entrega tudo, acaba com o SUS, acaba com o país. Então isso é, quando a gente fala dessa lógica que constrói a racionalidade moderna, isso é fazer o nosso comportamento enquanto cidadão e a construção do país que nós vamos fazer enquanto cidadãos. Nós vamos viver num país poderoso que fala de igual para igual com os Estados Unidos, com China, com Rússia, ou a gente vai viver num país subalterno? Isso vai depender de vocês quando saírem da universidade. Vocês não vão continuando, não vão continuar a fazer continência para a bandeira dos Estados Unidos, nem ficar falando que se eu encontrar vocês, depois de formados, falando isso, eu vou acabar com vocês, vou esculachar vocês. Ah, porque lá nos Estados Unidos é tudo tão lindo, vai tomar banho na casa de fósforo. Entendeu? Então isso é, porque o Brasil não tem nada, o Brasil podia ser uma economia igual a da China. Podia, o que que não é? economia deles é sete vezes maior do que a nossa. E a nossa despencando e a deles subindo. Professor, diga. Então, tipo assim, essa uniformização, que trouxe um único poder soberano, tipo assim, uniformizou tudo, mas a gente continuou sendo, querendo ou não, colonizado e influenciado. Sim, porque o que a gente tem aqui na América, mas isso de formas diferentes, tá, país, por exemplo, isso é uma coisa que não acontece na Argentina. Não é que não tenha, mas não acontece. A Argentina é muito nacionalista, ele é muito argentino, ele ama a Argentina. Então esse negócio de, obviamente, estou falando, obviamente, sempre há exceções, gente, sempre há, estou falando do ponto de vista majoritário. Então essa, o Brasil também tem uma história de soberania muito bonita, a criação da Petrobras, a resistência, o Brasil resistiu até agora, né, à presença de tropas estrangeiras no Brasil, não existia, nunca existiu isso no Brasil. Nós tivemos um movimento nacionalista poderoso, vai ter agora a tropa norte-americana no Brasil com o governo que se diz nacionalista, que é essa coisa que está aí, né, que a gente tem o exército americano lá agora em Alcântara. Mas até então, até agora, nunca teve tropa estrangeira aqui. Na Colômbia tem cinco bases norte-americanas. No Paraguai tinha um monte, os paraguaios botaram para correr. Na Bolívia tinha um monte, os bolivianos botaram para correr. Na Argentina também. Agora, agora, o Macri, né, esses caras neoliberais são bem, e colocou uma base, mas o atual governo também está botando para correr. E aqui no Brasil a gente só vai ter agora. Então você tem o quê? Você cria uma identidade nacional, mas onde essa identidade nacional é para alguns. E essa identidade nacional, ela surge dentro de uma lógica subalterna, ou seja, dentro de uma lógica colonizada, onde você admira aquele que te explorou ou que te explora. Você admira o Império. Igual os romanos tinham, os povos conquistados por Roma tinham relação a Roma. Nossa, eu quero ir para Roma. Roma. Roma é a capital do Império. O Império está no seu auge justamente quando todos os povos conquistados olham para Roma e falam, eu quero ir para Roma. a gente já teve isso com Washington. Quero ir para Washington. Agora não, agora está mais decadência. Mas mesmo assim, se for pegar o país do mundo onde as pessoas mais querem ir, ir para morar, são os Estados Unidos, que é o Império. Esse é o auge do poder do Império. À medida que ele vai perdendo esse reconhecimento de superioridade, é que o Império está entrando em decadência. Então, essas identidades são formadas de maneira diferente. Oi? Eu quero é Portugal, não quero Estados Unidos, não. Ah, eu já morei em Portugal. Amo Portugal. Ah, eu acho. Bem mais gostoso morar em Portugal do que nos Estados Unidos, mas já morei lá. Mas a minha luta é aqui. Eu sou brasileiro, eu quero é construir uma coisa aqui legal para todo mundo junto com vocês aí. Mas atualmente é difícil. Tá, não está fácil não, mas nós conseguiremos. O professor. Oi, diga. Então, nesse momento, se for, começou a iniciação de formação de Estados, mas não independentes. Sim, ótimo. Exatamente. Então, você tem esse processo, você vai ter, a maior parte dos Estados vão se formar artificialmente no século XIX, entre eles o Brasil também. E aí, no século XIX, começam os processos de independência da América. Então, você tem aí processos de insurreições nacionalistas, de independência na América. Mas você tem algo muito interessante nesse processo de formação dos Estados aqui na América, é que aqueles que lideram o processo de independência, e é justamente o que eu estou chamando a atenção, que causa muito problema interno. Porque, como os europeus expulsam os estrangeiros, eles criam, então, aqui, olha, aqui todo mundo é nacional, então, aqui é todo mundo espanhol. Entre eles, obviamente, há hierarquia social, econômica, porque há o capitalismo. Mas não há, os espanhóis em relação ao resto do mundo são espanhóis. Aqui, no Brasil, em outros países, na Argentina, por toda a América, você vai ter cidadãos que vão ser cidadãos norte-americanos, brasileiros, argentinos, e os não cidadãos dentro desses países. Quem que vão ser os não cidadãos dentro desses países? Em toda a América, do Canadá, a ponta lá do Chile, em toda a América, os não cidadãos serão os afrodescendentes sequestrados pelos europeus e os indígenas. Vocês viram que outro dia no Canadá descobriram, corpos de um monte de crianças assassinadas, então, a gente acha o Canadá, o Canadá é lindinho mesmo, eu acho o Canadá muito, mas o Canadá também foi extremamente violento dos ingleses, independência do Canadá foi em 1980. Então, os ingleses foram extremamente brutais com os indígenas, como foram também nos Estados Unidos, como foram os espanhóis, portugueses, holandeses, franceses, pelo resto da América. Então, você tem nesses estados como duas categorias de pessoas, os cidadãos e os não cidadãos. Então, isso vai estar presente e cada estado vai lidar com isso. E quando a gente tem independência desses estados, o que você tem? Vamos pegar, por exemplo, alguns exemplos práticos para a gente enxergar isso melhor. Quem é o líder da independência? O grande líder é o Simão Bolívar. Simão Bolívar, e aí, quando a gente pensa nesses heróis, gente, outra coisa, esses heróis, Simão Bolívar, por exemplo, eles são heróis que têm sua história, seus registros históricos, suas lutas, e que, obviamente, como todo herói, será usado por outros poderes, outros governos para simbolizar aquele outro governo. Então, só um exemplo do que eu estou falando também, para vocês não acharem que as coisas estão... Por exemplo, o Simão Bolívar é o grande símbolo da Venezuela socialista. E o Simão Bolívar também é o grande símbolo da Colômbia capitalista. Se você pegar ali o retrato gigante de que quando o presidente da Colômbia, que é um cara conservador de bem à direita, quase extrema à direita, ou quando você pegar uma fala do presidente da Venezuela, que é um cara de bem à esquerda, obviamente, depois a gente vai problematizar esses exemplos, porque isso não é tão simples assim, esquerda e direita. Mas assim, só para simplificar a explicação inicialmente. Você tem ali um governo bem à direita e um governo bem à esquerda. Quem é o herói dos dois? Simão Bolívar. E, afinal, o Simão Bolívar era de esquerda e direita? Nenhum dos dois. Então, você tem no Estado a construção desses heróis, que são construções para firmar a nacionalidade e fazer com que o povo fale, nossa, aquele ali é meu herói, vou seguir os passos dele, vou seguir a crença dele. E aí você começa a construir naquela pessoa algo que aquela pessoa não é. Então, isso também a gente vai estudar muito na teoria do poder, na teoria do Estado, por exemplo, como que, por exemplo, nas eleições, eleições presidenciais, a imagem do candidato é uma margem artificialmente construída pelo marketing eleitoral. Eu tenho um livro fantástico de um grande estudioso da política francês, que ele chama Roger Gerard Schwarzenberg. O livro dele chama Estado Espetáculo da Editora de Fel. Se vocês quiserem anotar aí, depois procurar esse livro, vocês devem encontrar até em PDF. Se encontrar em PDF, me manda que eu não tenho. Roger Gerard Schwarzenberg, O Estado Espetáculo da Editora de Fel. Se não quiser escrever o nome do cara, só põe Estado Espetáculo da Editora de Fel que vocês chegam lá. Nesse livro, ele faz uma análise, por exemplo, da construção artificial da imagem dos presidentes da França e dos Estados Unidos. Então, por exemplo, e você tem depois outros estudos que fazem a construção da imagem dos presidentes no Brasil. Então, você tem um presidente, por exemplo, que faz a imagem do pai da nação. Então, aquele cara sério, que tem mais idade, que passa aquela sensação de segurança. Então, todo marketing eleitoral reafirma essa imagem do pai da nação. Ou você tem a ideia do herói, do cara que... Collor de Melo, né? Pegava lá o Collor de Melo, pilotava motocicleta a 200 por hora em Brasília, andava em jato, em caça, a não sei quantos centenas de quilômetros por hora, fazia Cooper no frio. Então, é o cara fortão, novo, né? Lembra o Collor, quando foi eleito tinha 44 anos, a idade de Kennedy também. Então, você começa a criar imagens artificiais. A imagem do Fernando Henrique Cardoso, a imagem do Fernando Henrique Cardoso, sujeito intelectual, ele aparecia na propaganda com óculos assim, estudou na Sorbonne, lendo um livro. A imagem do Lula, o operário, que fala como o povo, que o povo entende, etc. A imagem do atual, eu não sei bem qual é, eu acho que é a imagem do capeta, que mais... Mas não sei se o capeta dá voto, mas que ele é o próprio capeta, ele é. Do ponto de vista teológico, eu sustento que ele é. É o vazio, é o oco. Mas essa coisa aí, não sei, dessa coisa, dessa coisa aqui, dessa coisa. Mas, enfim, essas imagens são construídas, inclusive essa imagem do atual é tudo construído artificialmente, e que faz parte, então, justamente dessa construção da identidade nacional, de como o brasileiro se vê, com quem o brasileiro se identifica. Eu tenho um livro que eu escrevi, o livro dele está todo lá no meu blog, esse livro está todo, nesse meu livro lá, onde também eu faço e trago um estudo de alguns psicanalistas que fazem essa coisa de como que esses candidatos eles exploram o ideal de ego da população. Então, o que é o ideal de ego? O ideal de ego é aquela pessoa na qual você mira, eu queria ser essa pessoa. Então, esse é o ideal de ego, o ideal de eu. Você mira e fala, nossa, aquele é o meu modelo. Isso é muito estudado, a psicanálise, muito é a função do pai, ou da mãe, ou a ausência do pai, da mãe, do irmão mais velho, de um tio, de uma pessoa que criou, etc. Você olha aquela pessoa e fala, nossa, esse é o meu modelo de eu, eu vou seguir os passos dessa pessoa. E aqui que a criança muito, a criança ou adolescente, começa a copiar os gestos da pessoa que ele coloca como seu ideal de eu. Ele começa a se comportar igual aquela pessoa. Por isso que a gente vê, em geral, isso aí, falando dentro da perspectiva floydiana, em geral, é a figura do pai, mas aquela pessoa que assume a figura do pai. Então, não é necessariamente o pai biológico, mas aquela pessoa que pode ser o irmão, como a mãe diz, pode ser um amigo, pode ser um tio, pode ser a mãe, pode ser a... Enfim, qualquer pessoa que essa pessoa olha e fala, olha, eu vou copiar, e começa a copiar. A criança sem querer começa então a ter os mesmos gestos. É muito bonitinho, gente, tinha quatro filhos, é muito bonito, porque eles vão... Você vai ver os gestos, os jeitos de falar, as coisas que você gosta e tudo. Aí depois tem uns aqui, tem um filho meu ali na cruzinha, tem uns, tem o mais velho, por exemplo, é atleticano, mas os outros dois são cruzerenses, então os cruzerenses... Aí tem os rebeldes, assim, que vai, mas aí você tem... Mas isso também faz parte do próprio desafio, né? A essa figura floydiana do ideal de égos. E a política começa a usar isso. A política usa isso e usa isso há muito tempo. A política usa isso e quando constrói essa imagem do líder que você acha, fala, ó, esse sujeito me dá segurança, esse sujeito eu vou seguir o espaço dele, esse sujeito age do jeito que eu acho que eu tenho que agir, por exemplo. A figura do atual presidente é muito a figura do tiozão, do churrasco de domingo, aquele jeito de falar merda o tempo todo, né? Ignorantão, mas paga churrasco, Paga cerveja, aquela coisa assim, né? E isso, de alguma forma, tem alguma identificação, né? Em algum momento com essas imagens que são construídas milimetricamente pela propaganda, né? Artificialmente, né? Pela propaganda política. Bom, então, voltando, então, aqui pra gente, essa ideia, Felipe levantou a mão, pode falar, Felipe. Se eu for licença aqui, eu tinha olhado, eu tô olhando, eu li esse negócio aqui rapidão do Estado do Espetáculo e tem PDFs por capítulo, só que você teria que pedir o capítulo específico, por exemplo, entendeu? Se fosse pra pedir algo. me manda a todos. Manda, manda sim. Manda, ah, eu quero ver. Eu tinha esse livro em papel, mas eu vou emprestando os livros e eu não achei mais ele. E esse livro é muito bom. Aí eu vou, me manda que eu vou olhar qual capítulo que é interessante pra vocês lerem e mando de volta o capítulo. Mas pode mandar lá no grupo nosso de WhatsApp. Então, tem jeito? Não tem jeito? Eu não tenho celular assim, aí é meio complicado. Mas eu mando, eu mando aqui, sei lá, mando por e-mail pra alguém. Por e-mail? Você não tem celular? Coisa boa, libertadora, Felipe. Você é um cara livre. Maravilhosa. Nossa, isso aí eu acho que eu não consegui na minha vida. Talvez só com 90 anos eu chegar lá. Mas eu não tenho celular por falta de opção mesmo. Ah, mas olha, você está sendo menos escravizado, pense nisso. Isso aqui é uma bola de ferro que a gente carrega quase o tempo todo. Sim. Agora, eu não consigo. Gente, outro dia, eu perdi meu celular. Eu estava numa, ela estava num barzinho com os amigos da Savas, mantendo a distância, claro, dois metros e tudo, com máscara, com todo o cuidado do mundo, mas pelo menos uma vez por semana eu estou saindo porque senão eu estava enlouquecendo. Mas com todo o cuidado do mundo como vocês devem ter. E aí, eu estava com uma calça que o bolso dela é curto e o celular caiu no chão. Eu não vi. Peguei o carro, cheguei em casa. Na hora que eu fui pegar, automaticamente, o celular para botar na mesinha de cabeceira e eu ficava cadê o celular? Nossa senhora, parecia que eu tinha perdido uma perna, um braço, a cabeça. Um filho. Eu fiquei, nossa, Deus meu, eu fiquei desesperado. Mas imagina, eu falei, nossa, como é que esse negócio é, deixa a gente doente. Aí, olha a sorte que eu tinha, foi esse celular aqui. Aí, eu estava numa, um bar, um bar pequeno, assim, de pizzaria, e aí, tinha muito entregador de, como é, fala de motocicleta, né? De Uber, Uber, esses aplicativos, né? E um achou, estava no chão. Quando eu fui entrar no carro, eu sentei assim, ele caiu, caiu no asfalto, caiu na rua. Aí, o cara passou lá, viu. E aí, quando eu cheguei, aí meus filhos começaram a ligar para o celular, eu acho que o cara, o cara uma hora atendeu, veio trazer para mim aqui em casa no dia seguinte. Olha, isso foi proteção divina, gente. Falei, não, o Zé Luiz está tão desesperado com o celular dele, eu fiquei tão desesperado que foi encontrado, está aqui. Agora, eu já... Mas, parabéns, Felipe, você... Parabéns não, não é uma opção, mas parabéns, não fica escravizado desse negócio, não, quer dizer, não consegue se libertar desse negócio. Não consegue mesmo, não. Mas manda, manda então, vou colocar meu e-mail, você manda pro e-mail? Manda, manda sim. Está aqui, eu acho que já... Aí eu te mando tudo. Parabéns arroba.gmail.com Tá? Que aí eu confiro lá e vejo qual capítulo eu acho mais interessante pra vocês lerem e mando pra vocês. Eu baixo aqui e mando lá no grupo. Isso, bom. Oi, diga. Antes a gente estava debatendo os três eventos que marcaram o início da formação do pensamento moderno. Aí agora a gente está nas lógicas modernas. Isso, agora a gente está nos fundamentos da forma de pensar moderna, ou seja, da racionalidade moderna. Como que nós, modernos, aprendemos a pensar. Então nós trabalhamos a lógica binária de subalternidade e a uniformização. Então lembrando aqui, essa uniformização, só pra fechar essa parte, porque eu vou viajando, mas se vocês quiserem que seja mais objetivo, eu viajo muito na maionese, vou dando muito exemplo, eu acho isso rico, mas se vocês quiserem eu posso ser mais objetivo também. Professor, assim é bom. Então tá bom. É bom, eu só vou recapitulando pra eu também não perder. Não, é bom, porque vocês estão viajando na maionese. É ótimo, esses devaneio e fácilmente viajar. É bom ter referência, só pergunto pra na hora de anotar eu não perdi. Que bom, então que vocês estão gostando. Mas qualquer coisa é só falar. Então, a uniformização, só pra fechar a lógica disso, o que que é? É necessário, como agora só tem um chefe, só tem um chefe de governo, o chefe de Estado, você tem inicialmente o rei, o Estado moderno nasce na forma absolutista, você tem que então, qual que é a ideia? É necessário, isso que os reis vão perceber, que seja criado uma identificação entre os diversos grupos étnicos e sociais que existem dentro do Estado, para que então essas pessoas se identificando reconheçam o único poder do Estado. então, desmontando um pouco essa frase, o que que a gente tem? Olha, voltando pra Espanha, na Espanha você tem básicos, galegos, andaluzes, e assim por diante, aqueles vários grupos étnicos, cada um com seu idioma, com sua história. os reis que vão então assumir a formação desse Estado unificado e hierarquizado, então agora eles são o único poder que tem que ser obedecido. Então o que que eles vão fazer? Olha, primeiro, óbvio, por exemplo, se a rainha Isabel, ela é casteliana, se a rainha Isabel chegar para um básico e der uma ordem, o básico vai olhar para a rainha e falar olha, essa mulher não fala meu idioma, não tem minha história, o que que eu vou obedecer a ela? Vou obedecer uma rainha, um rei básico, não vou obedecer uma rainha casteliana, não é uma coisa do catalão, o catalão está lá, lá dele, chega a rainha casteliana, o rei aragonese, dá uma ordem para o cara, o cara fala olha, por que que eu vou obedecer uma rainha que não fala meu idioma? Eu falo catalão, a gente já até fez guerra com os castelhanos e tudo, por que que eu vou obedecer um castelhano? Então no imaginário, o que começa a ser construído? É necessário construir uma identidade nacional, uma identidade nacional por sobre aquelas pré-identidades existentes, que podem ser chamadas de nações pré-existentes, mas que não eram estados nacionais ainda. Então o estado nacional, ele vai pegar essas várias pré-nacionalidades, essas várias identidades, e aí vai chegar e falar, olha, agora tem um único poder. Como é que eu vou fazer que bascos, castelhanos, catalães, galegos, obedeçam essa rainha? Primeiro, essa rainha não é mais castelhana, ela é espanhola. O rei é espanhol. Vocês falam espanhol, ou seja, o castelhano passa a ser espanhol. Ser espanhol é ser católico, então vocês têm que se comportar como bons católicos. E ser católico é se comportar dessa maneira. E aí, então, vai obrigar todo mundo a se comportar dessa maneira. Isso vai ser feito, no início, com muita violência. Por quê? Vai chegar o sujeito lá, se ele não falar o castelhano, acabou o sujeito. Se ele não for católico, acabou o sujeito. É o que a gente comentou com relação à Inquisição, que controla o comportamento das pessoas, se é um bom espanhol, porque se é um bom católico, se fala castelhano, se come a comida que os espanhóis comem e não que os judeus ou árabes comem, e assim por diante. Então, você começa a controlar rigorosamente o comportamento das pessoas. As pessoas têm que se vestir de um jeito. Olha, até outro dia, o mundo era assim, gente. Vocês é que ainda pegaram o mundo que já se rebelou contra isso, que é o final do século XX. Final do século XX. Até mais da metade do século XX, se ainda tem muito, começam os movimentos de rebelião, etc., de rebeldia, jovem, inclusive, movimento hippie, etc., mas até há um tempo, todo mundo se vestia. Se pegar Belo Horizonte, pega as fotografias de Belo Horizonte há 50 anos atrás, 50? Tem um passo tão rápido? Não, mais. Há 70 anos atrás. Vocês encontram na internet. Pega Belo Horizonte há 70 anos atrás. Todo mundo vestido do mesmo jeito, os homens todos de terno e gravata, aqueles ternos cinza, geralmente as mesmas cores também, as mulheres com a mesma saia abaixo do joelho, todo mundo igualzinho, andando no medalha. Tem um tempo, uns 80, 70, 80 anos atrás, que as pessoas andavam de chapéu nas ruas, igual os norte-americanos. Pega Nova York, um retrato de Nova York, que é o Los Angeles há 70, 80 anos atrás. Então, as pessoas se vestiam do mesmo jeito, usavam o mesmo cabelo, se comportavam do mesmo jeito, comiam as mesmas coisas, acreditavam nas mesmas coisas, faziam todos aqueles rituais do dia a dia, igualzinho. Isso foi o que os reis começaram a construir lá com o absolutismo. Ou seja, para que o rei seja reconhecido, as pessoas têm que ser padronizadas dentro do modelo daquele rei. Então, as pessoas vão ser como que nacionalizadas. É isso. Ser nacional é falar espanhol. Ser nacional é ser católico. Ser nacional é se comportar desse jeito, é acreditar nessas coisas, se vestir desse jeito. Homem usa cabelo desse jeito, mulher usa cabelo daquele outro jeito. E a gente não está falando de um mundo muito distante, não. A gente está falando também de um mundo que ainda existe, que ainda existe entre nós, brasileiros, norte-americanos, ainda existe. Ainda existe pessoas que seguem uma determinada padronização, embora cada vez mais os jovens estão menos padronizados. Mas era tudo, sim, de... Bom, gente, eu uso esse cabelo aqui desde que eu me conheço por gente. Agora, com essa coisa de ficar em casa, eu estou prestes a raspar a cabeça. Talvez eu raspe hoje, porque já começou a ficar grande demais para mim, né? quando eu raspo dá um alívio, gente, que fica mais ventilado. E o meu pai usou bigode a vida inteira. É assim, essas coisas. Que é isso. É importante que as pessoas se identifiquem. Então, se olha para outra pessoa, isso acontece muito. Não me diria hoje, mas pelo jeito de vestir ou pelo cabelo que a pessoa usa ou pela... Mas pelo comportamento, é muito fácil a gente identificar um brasileiro fora do Brasil. Eu já morei em vários países. É muito. É assim, pelo jeito de andar, é muito interessante. A gente tem um jeito próprio, que é um jeito brasileiro, que é esse jeito que é o tempo todo, por exemplo, divulgado pela TV, pelas novelas. Agora também está diminuindo, ninguém mais vê a novela. Aí está diminuindo isso, a gente vai ficar mais, a gente está cada vez mais plural. Mas era muito assim, muito padrão. Eu lembro... É, você vê assim, é fácil, era fácil de reconhecer. Hoje, felizmente, felizmente, não é mais. Viva a diversidade. Que cada um seja livre para usar o cabelo que quiser, para usar a roupa que quiser, para ser feliz do seu jeito. E que cada um cuide da sua vida e não enche o saco do outro pelo outro ser diferente. Uma outra coisa que eu não entendo também. Mas você pode escolher para você o que você quiser, não é? A sua roupa, o seu cabelo, a sua religião, a sua sexualidade, é livre. Agora, deixa do outro livre, gente. Não enche o saco do outro, não. Respeita a diversidade. Isso é o que eu acho também que é tão complicado. Isso é uma herança moderna. Por quê? Porque esses 500 anos de Estado moderno não aceitavam as pessoas que se comportavam diferentes. O Estado punia as pessoas que usavam cabelo diferente. Vocês imaginam só uma pessoa que... Pegar a base do racismo, que é moderna. O racismo... As pessoas eram perseguidas porque o cabelo delas era diferente. Os irlandeses foram perseguidos por causa do seu cabelo. O cabelo era vermelho, era coisa do diabo. Os ingleses saíram matando os irlandeses. Os afrodescendentes foram perseguidos pelo seu cabelo, pela sua cor da pele. Tudo que fugia dentro do padrão, em qualquer padrão moderno, branco e masculino, é perseguido. E, em várias medidas, os Estados que vão se formando desde então, vão criando isso. Você vai... Mas vão mudando padrões, vai mudando... Mas o padrão é algo muito importante para o poder. Por que incomoda tanto ao poder as pessoas que fogem do padrão? Por que tem tanta perseguição hoje pelo Estado brasileiro? Ou já teve, ou ainda tem nos Estados Unidos, pela polícia norte-americana? Por que as pessoas diferentes são preferenciais para serem abordadas pela polícia? Isso são 500 anos de uniformização. O sujeito moderno, ele não aprendeu a viver com a diferença. A diferença incomoda o sujeito moderno. Incomoda profundamente. E é óbvio que a estrutura do Estado vai justamente reproduzir isso. O Estado vai punir os que não seguem o padrão. A fundação, por exemplo, a polícia portuguesa, criada aqui no Brasil, quando vem a família real, ela era uma polícia do comportamento. não é porque, olha, você tinha uma terra de Rio de Janeiro, você tinha muitos povos originários, indígenas, naquele calorão. Os portugueses vieram, vocês vão ver isso em retratos, em desenhos, não em retratos, retratos de desenhos do povo da época, etc., em quadros pintados, em obras de arte maravilhosas. Os portugueses usavam calça de veludo quando chegaram aqui. Imagina aquele calor. E os habitantes originários daqui usavam o quê? Eles iam nadar no rio, um calorão danado, e ficavam nus, porque eles não tinham vergonha do corpo. E os caras que chegam de outro lugar têm vergonha do corpo. Também tinham outro clima, tinham uma outra realidade, uma outra cultura, etc. Então, a função da polícia vai ser uma polícia de comportamento também, igual na Espanha. Você tem que se vestir desse jeito, você tem que usar o cabelo desse jeito, você tem que comer desse jeito. E aí você criou essas coisas. Teve um rei, onde começou isso, gente? Isso começou na Espanha e depois Itália. Até a Idade Média e início da Idade Moderna, as pessoas comiam com a mão. Não tinha garfo, faca, colher, não tinha isso. Entre os europeus, você tinha outros objetos para se alimentar, entre os asiáticos, por exemplo, mas entre os europeus não tinha. e aí, então, eles começam a criar, eles criam a etiqueta. Olha que interessante isso, gente, isso é muito interessante. Porque aqui era o quê? Entre os nacionais, você tem, então, que criar uma diferença entre os que mandam e os que obedecem. E essa diferença, ela tem que ser visível, ela tem que ser grosseira, ela tem que ser aberta. Então, eles começam a criar costumes para os nobres. Os nobres, então, começam a... E isso, o Luís XIV fazia isso também na França, a partir do momento que os italianos, a coroa italiana e a coroa espanhola fazem primeiro, depois a França fazem. Eles começam a fazer o quê? Então, o nobre, ele vai ser facilmente diferenciado do povão, que é quem tem que obedecer é o povão. Quem manda é o nobre. Depois vai ser o burguês. Então, o nobre, ele tem que se diferenciar, mas a olhos vistos, para a polícia poder identificar quem é o suspeito, quem tem que ser preso sempre e quem nunca pode ser preso, que é o nobre. Obviamente, isso pela roupa, é muito fácil, mas não só pela roupa, pela forma como a pessoa come. Olha, se o cara sabe usar um garfo e uma faca, ele sabe usar qual copo para vinho tinto, copo para vinho branco, copo para vinho tal, X ou Y, para tal uva, isso os franceses vão inventar. E falam, olha esse sujeito educado pelo jeito de andar, pelo jeito de sentar, pelo jeito de falar. Então, os nobres antes estavam lá na França, eles cuspiam na mesa, era comum cuspir, era uma bagunça. E aí, então, o rei começa a falar, não, agora vocês vão ter que comer com garfo e faca, desse jeitinho, agora vocês vão ter que usar para tal copo, para tal uva, vocês têm que aprender a dançar, aprender a andar, aprender a sentar. Antigamente, tinha um negócio que chamava socila, que ensinava, então, os burgueses, homens e mulheres, a sentar, andar, comer. minha avó, meu pai, me ensinou a comer. Até hoje, gente, embora eu não, você é tão condicionado, quando eu sinto na mesa, por exemplo, eu ponho, no máximo, eu ponho só isso aqui encostando na mesa, você não pode encostar mais nada do que o pulso na mesa. Se você fizer assim para comer, fizer assim, aí você já mostrou qual é. Não, você é de outra classe social, você é daqueles caras que tem que obedecer. e tem os caras que tem que mandar. Os que vão mandar, eles comem diferente. E eles têm um monte de coisas. Eles têm cavalos diferentes, têm carruagens diferentes, têm carros diferentes, moram em casas diferentes. Mas, por acaso, aquele sujeito fica perdido no meio da rua, você vai ver o jeito dele andar é diferente, o jeito dele sentar é diferente, o jeito dele comer é diferente, o jeito dele beber água é diferente. Então, a etiqueta é uma invenção da coroa europeia para subalternizar o outro. E quem é que nunca ouviu falar isso? Nossa, olha como é que o sujeito come. Antigamente, era muito... Felizmente, gente, vocês foram livres disso tudo. Vocês foram libertos desse mundo horroroso, mas que era até o final do século passado e talvez início desse século. Que vai, então, que é justamente para cumprir aquele padrão. Para o sujeito se sentir mal, ou seja, a maior parte das pessoas que são as pessoas que trabalham não sabem comer do jeito que a nobreza come. Não sabem dos copos nem tem como comprar os copos que a nobreza usa ou que depois a burguesia usa. Mas isso é principalmente muito útil. A gente vai estudar, por exemplo, vamos chegar lá no século XIX, daqui a pouco, vamos estudar isso lá no século XIX, por exemplo, na Paris do século XIX. Na Paris do século XIX, a reforma de Paris, que gerou essa Paris hoje, linda, maravilhosa, ela joga todos os pobres para a periferia da periferia da cidade. e a Paris, XIX, ela é a lógica, já entra aí uma lógica de psicologia social, ou seja, aquele que não é daquele ambiente, que não sabe se comportar naquele ambiente, ele não fica naquele ambiente porque ele se sente mal, ele se auto exclui. E se por acaso ele aparece naquele ambiente, ele é facilmente identificado e preso pela polícia e jogado para a periferia da periferia. Isso é o Baron Haussmann, Paris, 1853, quando Baron Haussmann vira prefeito de Paris. ele faz uma reforma urbana que exclui os pobres, que são aqueles que não, portanto, não sabem andar, não sabem comer, não sabem ir aí por diante. E que vão, portanto, são os que produzem, são os que trabalham, são os que geram riqueza. Enquanto os que estão lá dentro são os que não trabalham, os que não geram riqueza, mas são os donos dos meios de produção, os donos do estabelecimento, os donos da máquina, os donos da fábrica, os donos das mansões que estão em Paris, os donos daqueles apartamentos lindos que estão em Paris, toda aquela Paris que está lá no centro da cidade. Então, você vai começando a criar. Isso é muito interessante para a gente entender como é que funciona e até hoje. E por que até hoje você pega pessoas mais conservadoras que até hoje ficam extremamente incomodadas com a diferença, com formas de ser diferentes, com formas de sentir e desejar diferentes. Então, felizmente, o mundo vai num caminho de libertação dessas prisões e dessas opressões, mas, ao mesmo tempo, é um momento que a gente vive de muita reação conservadora, que procura trazer, portanto, esse conservadorismo, que é um conservadorismo que exclui, que humilha, que rebaixa, que marca as pessoas. É igual você marca gado, você marca as pessoas, mas você marca as pessoas por corpos contidos. Os corpos são muito contidos. Então, você pega... Isso, quanto mais contido, quanto mais conservador, mais contido é o corpo. Então, assim, sujeito para dançar. E eu vou dando meu exemplo, assim, para não dar exemplo de ninguém. Eu fui muito... Eu tive muito essa educação conservadora, depois eu me libertei. Mas, mesmo assim, para libertar o meu corpo, para conseguir dançar livre, até hoje eu não consigo. Danço, amo dançar, mas eu não danço livre igual você, jovens, dança, não. Meu corpo é todo contido. Ele foi todo contido. Não pode fazer esse gesto, não pode fazer esse outro gesto. Esse é o gesto da mulher, esse é o gesto do homem. O homem não pode chorar, a mulher chora, o homem não faz assim com a mão, o homem não faz assim com a mulher, o homem não anda assim, o homem não cruza... Tinha um jeito de cruzar as pernas, a mulher cruza as pernas desse jeito, o homem cruza as pernas daquele outro jeito. E aí vai... Olha que loucura! O mundo que esses modernos criaram. que é o padrão. E, óbvio, se você foge do padrão, você ameaça ao poder. Aí você vai ser perseguido, preso, né? Então, bom, terceiro elemento. Alguma pergunta? Alguma coisa? Ficou aí pendente? Professor, já que você passei rapidão, só achei dois capítulos separados do livro, que é o pai e o outro é o líder charmoso. Ah, e vai pegar o Kennedy. É legal, pode mandar. Eu vou... Eu vou... Aí é só isso mesmo, pessoal. Por enquanto, é tudo compreensível, hein? Bom, beleza. Aí, então, vou só introduzir o terceiro fundamento. Ô, gente, aqui, só para vocês não ficarem assustados, assim, com o ritmo da aula, a partir do terceiro vai ficando tudo mais rápido, porque, se a gente já cria as bases teóricas, que é o que a gente está fazendo nessas primeiras aulas, os outros conceitos já vão ficando cada vez mais fáceis de serem compreendidos e de serem expostos também, tá? Então, por isso que eu acho legal muitos desses exemplos, que a gente vai visualizando, né, essa teoria, essas práticas, etc., e aí depois vai ficando tudo mais simples para explicar a partir daí. Então, depois, você tem a lógica binária de subalternização do outro, a uniformização, é óbvio que isso está tudo misturado, porque se você uniformiza, você uniformiza a partir do rebaixamento do outro. Então, essa é outra característica importante para a gente pensar a nacionalidade. A nacionalidade já se forma muito por uma lógica narcisista. Outra palavrinha importante, a partir de um conceito freudiano, mas que Caetano Veloso também cantou nas músicas dele. É porque Narciso acha feio tudo o que é espelho. Aquela música de São Paulo, não é linda? É porque Narciso acha feio tudo o que não é espelho. É que Narciso acha feio tudo o que não é espelho. Por que a lógica narcisista? A criação da identidade nacional vai muito com essa perspectiva de que, olha, eu sou espanhol, por quê? porque eu não sou o outro subalterno. Isso, então, é um discurso que dá mais força para a construção da nacionalidade. Então, a ideia, a construção dessa, antes de dizer o que é ser espanhol, também passa para dizer o que não é ser espanhol. E aí, onde eu estou colocando espanhol, serve qualquer nacionalidade. Então, ou seja, eu sou espanhol por quê? Porque eu não sou aquele índio que anda nu, que é incivilizado, que faz coisas incivilizadas, etc. Eu sou espanhol porque eu não sou judeu. Eu sou espanhol porque eu não sou muçulmano. Eu sou espanhol porque eu não sou oriental. Mas esse não sou é sempre numa perspectiva de rebaixamento do outro. Por isso que o nacionalismo é sempre muito perigoso. O não nacional é rebaixado. Surpreendentemente, aqui, e vamos trazer esse exemplo para o que a gente está vivendo hoje em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente tem hoje cerca de uma população indígena, originária, cerca de 5 mil pessoas. E de imigrantes na região metropolitana também. Só de imigrantes haitianos, você tem mais de 5 mil. Bem mais do que isso. Assim como imigrantes sírios, etc. Olha, aqui no Brasil, por incrível que pareça, assustador. As pessoas têm xenofobia, as pessoas não gostam de estrangeiro. No Brasil, que é terra de estrangeiro, igual os Estados Unidos, que é terra de estrangeiro. Aqui a gente tem todas as cores do mundo, o passaporte mais caro do mundo para ser falsificado, porque o brasileiro tem todas as caras do mundo. Então, você vê, qualquer cara do mundo, ela está aqui. e tem brasileiro que é racista e que é, bom, tem um monte, e que é xenófobo, que é contra estrangeiro. Mas, contra qual estrangeiro os brasileiros são? Contra os estrangeiros que não parecem com a visão europeia que o Brasil faz de si mesmo, que os brasileiros de elite fazem de si mesmo. Ou seja, é o imigrante não branco. O imigrante branco, isso é também, isso é, a gente fala de pesquisa e de dia a dia, você vê, se for um imigrante do Haiti, da África, de Angola, da Bolívia, ele é escravizado, ele é explorado, ele é desrespeitado, ele é agredido, o negócio dele é destruído. E eu estou falando isso aqui porque isso aconteceu há dois anos aqui em Contagem, de um imigrante haitiano, que eu ia no restaurante dele e tinha comida haitiana, e passaram lá uns babacas e quebraram o restaurante dele porque ele era haitiano. Olha que coisa estúpida, gente. Mas agora, já se tiver um restaurante norte-americano, que aliás tem um monte nessa vass, ninguém quebra, todo mundo vai. Isso, então, é a lógica colonial. Eu quero ser igual a quem? Eu quero ser igual ao colonizador. Nunca serei, mas quero ser igual ao colonizador. Então, se vem um estrangeiro colonizador aqui, ele é super bem tratado. Mas se vem um estrangeiro não colonizador ou colonizado igual a nós, ele vai ser super mal tratado. Então, se ainda tem um elemento aqui que está... E, gente, isso que eu estou tentando mostrar para vocês, como que essa racionalidade está no nosso dia a dia. Ela foi construída a partir do século XV, mas ela ainda informa o comportamento de muitas pessoas. Bom, e daí, então, vem o terceiro elemento que a gente vai trabalhar semana que vem, vou só aqui fazer uma breve introdução, que é a lógica linear da história. Ou seja, a ideia de uma história linear acompanha os dois pressupostos, os dois fundamentos anteriores, que é a uniformização e a lógica binária de subalternização. Ou seja, a linearidade histórica é, portanto, o estudo de uma história linear. Em outras palavras, é uma perspectiva histórica que hoje já está completamente superada. de qualquer historiador sério do planeta, que é de que as várias civilizações estão em graus distintos de evolução. E que o auge da civilização seria a civilização germânica. Ou seja, isso aí, nós vamos trabalhar na próxima aula detalhadamente também, mas isso aí já é algo superado. Só que superado para as universidades, ou seja, para um cara que está estudando na universidade, um historiador, etc. Mas, no senso comum, isso está no dia a dia de todos nós. É aquilo que eu já falei várias vezes. Ah, porque lá nos Estados Unidos, porque lá na Alemanha, então a gente acha que os outros são melhores do que nós. Essa lógica linear, então, coloca as diversas civilizações em graus distintos de evolução. Para a contemporaneidade, pegado século XIX, século XX, o auge da civilização vai ser o mundo germânico e os Estados Unidos como herdeiro desse mundo germânico. Herdeiro o quê? Os brancos norte-americanos são herdeiros do mundo germânico. Então, você tem na imigração inicial dos Estados Unidos muitos ingleses, muitos escoceses, a inglesa é uma língua germânica, muitos escoceses que são gaetos, celtas, mas teve imigração viking ali também, suecos, muitos escandinávios. Esses brancos fundadores dos Estados Unidos são também supostamente os herdeiros desse mundo germânico do norte da Europa e posto por filósofos importantes como Hegel, por exemplo, como sendo... Hegel coloca expressamente. Ele fala... Ele é tão preconceituoso e ele conhece tão pouco do mundo, porque o cara é um grande filósofo, grande filósofo, importante ser conhecido, mas ele conhecia muito pouco do mundo. Ele não sai da cidade dele, então ele acha... Ele defendia isso, que falava e escreveu isso, que na América aqui só tinha gente atrasada, que na África nem cultura tinha. Você imagina, toda cultura começou na África e Hegel falava que nem cultura tinha na África. E aí o Hegel defende que o auge da civilização é a cultura germânica, ele é alemão, e o auge da civilização é a cultura germânica. E aí então viriam outras civilizações mais atrasadas. Então, primeiro o norte da Europa, depois o sul da Europa, depois o leste da Europa, depois o extremo oriente, China, etc., a civilização muito antiga, depois o Oriente Médio, e aí depois vai vindo as civilizações que eles consideravam cada vez mais atrasadinhas. Então, vem os indígenas da América, os povos originários da África, os aborígenes da Austrália, Nova Zelândia, etc., que são postos, então... Você cria toda uma hierarquização e, logo, se essas pessoas... E muitos de nós aprendemos assim. Muitos de nós ainda pensam assim. Nós somos chamados de isso, até hoje. É, é. Até hoje nós estamos... É um país... Você tem toda uma hierarquização, todo um preconceito que é criado onde você tem, então, toda... Vamos pensar o seguinte, com isso eu encerro. Se o auge da civilização, da civilização germânica, é que deu certo. E as outras todas estão atrás? Logo, se a gente quiser dar certo, a gente tem que fazer o quê? Tem que copiá-los. Entendeu a colonização ou o imperialismo ou o respeito ao império? Ora, eu tenho que copiar os gestos do império, o comportamento do império, a comida do império, a língua do império. Tudo o que eles fazem é melhor do que a gente faz nós, selvagens, atrasadinhos. Então, você começa aí uma lógica de subalternização. Essa lógica de subalternização, ela serve, ela é muito útil ao império. Por quê? Já falei isso na aula de hoje. Se vocês pensarem, vocês vão lembrar disso. Não precisa nem lembrar, vocês vão entender o óbvio que é isso. Olha, se eu tenho outro povo que acha que eu sou melhor do que ele, esse povo nunca vai conseguir competir comigo. Esse povo só vai querer copiar o que eu faço. E cópia é sempre inferior ao original. Não tem como copiar a história do outro. Então, se eu tenho um povo que se sente inferior, se eu tenho um povo que acha que o outro povo é superior, se eu tenho esse povo que acha que o outro é superior e que, portanto, eu tenho que copiar o outro, eu estou tranquilo, porque esse povo sempre vai ser subalterno. Esse povo sempre vai ser atrasado. Esse povo nunca vai ser império. Ele nunca vai competir comigo. Por isso que toda vez que o Brasil tenta levantar a cabeça, vem os Estados Unidos e dá uma cacetada na nossa cabeça. Não levanta a cabeça, não. Olha só, nós somos o máximo. Copia a gente aqui, porque aí vocês vão se dar bem. E é óbvio, não tem como copiar. Não tem como copiar a história. Então, sempre seremos abaixo daquele que a gente quer copiar. Isso é um outro instrumento fundamental na construção do sistema mundo colonial moderno, que nós chamamos, então, de linearidade histórica. Na próxima aula, eu aprofundo um pouco isso e a gente prossegue e vamos ver se a gente termina essa primeira parte para a gente seguir com matéria nova. Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Professor, eu mandei lá, viu? Ah, brigadão. Vou olhar aqui agora. Obrigado, Felipe. Abraço para vocês, então. É o Felipe Loma o e-mail. Tá, beleza. Tá com o assunto lá bonitinho? Tá aqui. Até mais, gente. Falou, professor, bom almoço. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, professor. Vai ser a aula sábado? Vai ser a aula sábado? Não, depois eu passo o vídeo correspondente de sábado para vocês. Tchau, professor. Obrigada. Espera, tem que parar. Tchau, professor.